Música Pois o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto du Mais que nada Samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh. O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheira O brilho de dor que vem do peito de quem amou Alguém O reggae me traz saudades e quem me fechou E agora tá bem distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém na vida inteira Como se eu fosse flor, você me será Como se eu fosse flor, você me raga E desse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Paraparapapá Paraparapá 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 Paraparapapá 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 Por quem gostou bate palma aí pra alegrar a tarde né Valeu Obrigado pela atenção de escutados Por emprestarem seus ouvidos de coração Gratidão E aí